Música Dom Gil Antônio Moreira é o convidado do Frente a Frente desta sexta-feira. Dom Gil é natural de Itapecirica, Minas Gerais. Foi ordenado sacerdote no dia 18 de dezembro de 1976. Dom Gil Antônio Moreira foi ordenado Bispo Auxiliar de São Paulo no dia 16 de outubro de 1999. No dia 7 de janeiro de 2004, foi nomeado Bispo de Jundiaí, tomando posse no dia 15 de fevereiro do mesmo ano. No dia 24 de maio de 2007, foi nomeado pelo Papa Bento XVI como membro da Congregação para Educação Católica no Vaticano. No dia 28 de janeiro de 2009, o Papa Bento XVI nomeou Dom Gil Antônio Moreira arcebispo de Juiz de Fora. Dom Gil recebeu o palio de arcebispo na Basílica de São Pedro no dia 29 de junho de 2009. É arcebispo referencial da CNBB para o Movimento Mariano do Terço dos Homens. Participa ativamente de diversas atividades relacionadas à preservação de bens patrimoniais da igreja. A Arquidiocese de Juiz de Fora vai comemorar seu centenário diocesano neste ano de 2024 com uma extensa programação. Boa noite a todos. Dom Gil Antônio Moreira esteve no curso dos Bispos do Sumaré no Rio de Janeiro, que acabou hoje. E agora à noite, participar ao vivo do Frente a Frente para todo o Brasil pela Rede Vida. Muito obrigado, Dom Gil. Com alegria. Paulo. Olá, boa noite a todos. Dom Gil Antônio Moreira, muito obrigada por participar do Frente a Frente, ao vivo, direto dos estúdios da Rede Vida em São José do Rio Preto. Dom Gil foi recebido hoje na sede da Rede Vida pelo Bispo diocesano de São José do Rio Preto, Dom Antônio Emílio Vilar. O fundador do Canal da Família, o jornalista Monteiro Filho, participou da oração do Terço com Dom Gil. Monteiro aqui, viu? Vai ser nóis. Dom Gil Antônio Moreira foi recebido nos estúdios da Rede Vida, na sede geradora da emissora, pelo Bispo diocesano Dom Antônio Emílio Vilar. Arcebispo de Juiz de Fora contou ao Conselheiro da Rede Vida sobre a preparação para os festejos do centenário da então diocese de Juiz de Fora, marcados para o próximo fim de semana. Dom Gil e Dom Vilar se encaminharam para o Santuário da Vida, onde saudaram a equipe do Terço dos Homens de Rio Preto, que esteve no Santuário. Dom Gil e Dom Vilar cumprimentaram o fundador da Rede Vida. O jornalista Monteiro Filho compareceu ao Santuário da Vida para rezar o Terço. Dom Gil é o arcebispo referencial do Terço dos Homens aqui no Brasil. A reza do Terço foi na tarde de hoje e contou com transmissão exclusiva pelo canal do YouTube da Rede Vida. Diretor de Jornalismo Luiz Antônio Monteiro participou do Terço. O momento de partilha, reza e amizade com a visita do arcebispo, sendo recebido pelo fundador, conselheiros e colaboradores do canal da família. Vamos com o tempo. Dom Gil, você participou desse momento de oração, né, do Terço aqui no Santuário da Vida. Como foi para o senhor participar desse momento aqui, rezando o Terço Mariano no Santuário da Vida? Foi a primeira vez que eu vim ao Santuário da Vida. Não conhecia, a não ser pela televisão, que aliás é uma obra belíssima de Cláudio Pastro, né. E ali encontrei então um grupo de Terço dos Homens daqui da cidade de São José do Rio Preto. E pude rezar o Terço com esse grupo e com o senhor Monteiro, que é o fundador da Rede Vida. Foi para mim uma emoção. E o senhor tem comentado a oração do Terço, chamo convidando os homens, né, para participar desse momento de oração do Terço Mariano. Como despertar também nos homens esse interesse em participar do Terço? É muito interessante esse movimento do Terço dos Homens. Mas ele nasceu aí há uns 15 anos atrás e vem crescendo dia a dia, né. Parece uma bênção do céu de verdade. Então é a motivação... Desculpem. A motivação para rezar o Terço é algo assim que vem natural. Que os homens, eles organizaram o Terço dos Homens. Então é uma coisa que nasce da base. Depois veio, então, o apoio da CMBB, me nomeando como bispo responsável. E é muito interessante, porque esse Terço, ele leva o Evangelho para casa e converte muitos homens. Você sabe, amigo telespectador, hoje o programa é ao vivo, na sexta-feira. Sempre traz aqui expressões do Episcopado, representantes do Episcopado brasileiro. E você pode participar ao vivo enviando suas perguntas para Dom Gil Antônio Moreira. Está aí no seu televisor como fazer. youtube.com.br Arroba Rede Vida ao Vivo Oficial. E na prática você pode acessar o YouTube. No YouTube, se você não tem inscrição, você se inscreve lá, é rápido. E aí, Rede Vida ao Vivo. Você escreve no YouTube. Rede Vida ao Vivo. Você pode até acompanhar pelo YouTube a nossa programação ao vivo, o Frente a Frente aqui ao Vivo. E você pode enviar a sua pergunta pelo YouTube, Rede Vida ao Vivo, a Dom Gil Antônio Moreira aqui neste Frente a Frente Especial com a presença do arcebispo de Juiz de Fora na zona da Mata Mineira. Luciana. Dom Gil, e esse ano é um ano especial para a arquidiocese de Juiz de Fora, né? Vão começar, vocês vão se organizar para as comemorações do centenário de ocesano. Quando começa, Dom Gil? É um momento muito esperado, né? Nós estamos nos organizando para celebrar esse centenário há três anos. Tivemos o tríduo anual. O ano de 2021 foi ano de São José, que aliás foi instituído pelo Papa. Nós aproveitamos o ano de José Fino também preparando o centenário. Depois, o ano de 2022 foi ano de Santo Antônio, que é o padroeiro da diocese. O ano antoniano. E o ano passado, o ano mariano, juntamente com o ano vocacional brasileiro. E agora estamos para celebrar essa festa. E a festa está muito bem, assim, vivida pela toda a comunidade arquidiocesana. Nós dividimos a festa agora, imediatamente, em duas partes. Isso foi a decisão de uma comissão que nós nomeamos de padres, diáconos, seminaristas, leigos. Essa comissão propôs, então, fazer um tríduo agora imediato, ou um tríduo próximo, nos dias 1º, 2 e 3 de fevereiro. E para preparar a grande celebração que será no dia 4 de fevereiro, domingo, na Catedral. Então, o que vai acontecer no dia 1º, 2 e 3? O dia 1º de fevereiro será o dia da Eucaristia, porque, na verdade, é o dia exato do centenário. A diocese foi fundada no dia 1º de fevereiro de 2024. Então, no dia 1º será o dia dedicado à Eucaristia, será uma quinta-feira eucarística. Todas as paróquias, são 91 paróquias na diocese, todas as comunidades, também as comunidades religiosas, foram convidadas a expor o Santíssimo Sacramento às 7 horas da manhã, fazer uma adoração durante o ano, o dia todo, com grupos diferentes e tal. Cada paróquia, cada comunidade tem a criatividade a fazer. E depois, no fim do dia, ser uma missa, a missa votiva da Eucaristia, que é, inclusive, prevista com a sua remuneração no missal atual. E esse dia também, como é dia da Eucaristia, dia do alimento, nós vamos fazer uma grande campanha em favor dos pobres, sobretudo daqueles que não têm alimento. Uma grande coleta nas florarias para dar comida, alimento não perecível, ou, às vezes, outros itens, por exemplo, fralda geriátrica, roupa de cama, para os asilos, para as casas que cuidam dos pobres, dos necessitados. Isso era na quinta-feira, né? Sexta-feira, dia 2, é dia da festa da apresentação do Menem Jesus no templo. É a festa de Nossa Senhora da Luz, da Candelária, das Candeias, dia da Benção das Velas. Então, é o dia da iluminação. Iluminar a alma. Lavar o coração. Fazer uma confissão sacramental. Pedir perdão a Deus dos pecados e da misericórdia e do perdão. Então, lavar a alma. Preparar-se. A gente, quando vai para uma festa, a gente toma um banho, enfeita, perfuma. Então, esse dia, sexta-feira, vai ser o dia da preparação dos corações para a festa do centenário. Então, os padres estão disponíveis para atender a confissão em todas as paróquias. Aqueles que não conseguiram confessar terão oportunidade depois na quaresma, nos mutilões. Mas, quem puder, vá fazer a sua confissão, ao menos faça um ato de constrição bem feito. Aproveite o dia para iluminar a sua alma. No fim do dia, vai ter a procissão das velas, a benção das velas, a procissão das velas. Vai ter a missa da apresentação do Senhor. Tudo isso nas paróquias. E, nesse dia, às sete horas da manhã, eu vou celebrar uma missa para os pobres da rua, de Juízo de Fora. Se os padres quiserem fazer também nas suas paróquias alguma missa especial para os pobres, para os famílios, tem liberdade. Além de Juízo de Fora, nós temos uma entidade, uma organização chamada Pequeninos de Jesus, que atende cerca de 200 pobres que moram na rua, moradores de rua, todos os dias. Para café da manhã, para atendimento médico, para corte de cabelo, para banho. Isso é essa obra. Então, eu vou celebrar lá na obra Pequeninos de Jesus, sexta-feira, às sete horas da manhã. Sábado. Na igreja, sempre sábado é dia de Nossa Senhora, né? Aquela que prepara o domingo. É a estrela da manhã que anuncia o grande sol do domingo. Então, sábado vai ser o dia dedicado à Maria. Todas as paróquias estão fazendo coisas bonitas, criatividade, coroação de Nossa Senhora, Deus, Mariano, Rosário, Luau. Muitas coisas que a criatividade dos nossos padres, dos nossos leis, do nosso povo, sobretudo dos nossos jovens, estão organizando tudo para sábado preparar. E sábado tem um momento muito especial, que é a ordenação sacerdotal de dois novos padres. Às nove horas da manhã, na catedral, vai ser a ordenação do Paulo César e do Gabriel Arcângio. Então, eu quero convidar a todo mundo também para ir para a catedral. E quem não puder ir, acompanha pela Web TV, a nossa Web TV, a Voz Católica, vai transmitir essa ordenação. Também vai transmitir a festa do domingo. Esta é a festa preparatória, nas paróquias, nas cidades. São 37 cidades, 91 a baróquia. Agora, a grande festa, o grande momento, será domingo, dia 4. Começando às duas horas da tarde, com a tarde da espiritualidade, tarde de louvor, melhor dizendo, comandada pelo padre Pierre. O padre Pierre é um padre carismático da nossa cidade. Ele tem um dom especial para tratar com as multidões, um grande louvor, um grande devoto da Eucaristia, um grande devoto de Nossa Senhora dos Impossíveis. A missa dele é sempre muito cheia. Então, ele foi convidado para dirigir. Aliás, a missa do Impossível, que ele celebra lá toda semana, está fazendo 10 anos. Faz parte da história desses 100 anos da nossa diocese. Então, duas horas da tarde, será o grande louvor do povo de Juízo de Fora, das paróquias, para preparar agora o ato mais importante de tudo, que é a missa das quatro horas da tarde. Será na catedral, também nas remediações da catedral. Vai haver telão, vai haver cadeiras para todo mundo, praça de alimentação. Estamos preparando ali para a multidão, vindo de todos os paróquias. Cada paróquia está organizando uma romaria para Juízo de Fora, né? Ônibus, vans, carros. Queremos juntar bastante gente. Reunir a comunidade arquidiocesana, no máximo que puder, para elevar a Deus ações de graças por esses 100 anos da nossa diocese. Esse será, então, essa é a programação. Acho que eu falei um pouco demais, mas deu para entender bem essa programação, né? De três dias nas paróquias, e um dia, todos nós concentrados ao redor da mesa, presente na catedral, que é a paróquia central da igreja particular. Dom Gil, e o senhor hoje chegou, hoje, aqui em São José do Rio Preto, participou da, presidiu a missa, participou ao vivo do JCTV, teve o momento do terço e trouxe o convite, não é isso? O convite para a Rede Vida. Exatamente. Eu fui convidado, fiquei muito feliz, para celebrar a missa aqui na Rede Vida, esse dia, não é? Celebramos a missa, já participando, então, sobre a nossa festa, e eu trouxe o convite para a Rede Vida, para o senhor Monteiro e todo o pessoal que trabalha na Rede Vida, o nosso convite para essa festa, né? Então, o nosso lema, escolhemos para o ano inteiro, porque a festa abre também o ano eucarístico. Nós tivemos o ano, o ano Mariano, o ano José Fino, o ano Antônio, agora temos o ano eucarístico. O do ano de 2024, será a Náquia de Ossésio do Rio de Janeiro e de Fora, ano eucarístico. Então, há um tema para o ano. Fazei de nós um só corpo e um só espírito. Tirado da carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 4. Depois, aqui temos o convite, não é? Para, foi enviado a muitas pessoas, as autoridades, a todo o povo, esse convite é para que nós estejamos também na Catedral, às 14 horas, preparando-nos para a missa, às 16 horas. Esse convite, portanto, vai para a Rede Vida e para você, que está nos acompanhando. Se puder estar lá em Juízo de Fora, você que é de Juízo de Fora, das imediações, quem quiser ir, se não puder, acompanhe pela nossa Web TV, a Voz Católica, e participe, de alguma forma, dessa festa. Esse aqui é o convite. Passo para vocês. Obrigada. 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 Dom Gil, o programa é ao vivo. As pessoas estão mandando, os telespectadores, internautas, mandando perguntas aqui pelo YouTube da Rede Vida. Gelivane Vânia está mandando um grande abraço. Boa noite, país e bem. Um abraço para Dom Gil, da Gelivane. Maristela Lala, aqui no Diocese de Tubarão Regional Sul 4, Terço dos Homens é uma bênção. E o Gabriel, e o Rodrigo Avante, sobre o Terço dos Homens, pergunta, como o Bispo Dom Gil teve a inspiração de criar o Terço dos Homens? É o Rodrigo Avante de Jaú. Eu gostaria de ter criado, não fui eu que criei o Terço dos Homens. O Terço dos Homens, eu estou acompanhando há 12 anos, a pedido da CNBB. Mas o Terço dos Homens, se me perguntar quem fundou o Terço dos Homens, eu não sei responder. O Terço dos Homens não tem uma nascente, tem muitas nascentes. É como o Rio de São Francisco. No ano de 1818, um grande botânico francês, Auguste Saint-Hilaire, visitou as nascentes do Rio de São Francisco. Ele foi para lá pensando que era a nascente. Depois ele escreveu o livro dizendo as nascentes, porque o Rio de São Francisco nasce com vários olhos d'água, vai formando os regatos, depois ele encontra-se ali, desculpe, esses regatos se encontram ali numa grande cascata, e ali nasce o Rio de São Francisco. O Terço dos Homens é assim. Ele nasceu em várias experiências. Temos o Terço dos Homens da Mãe Rainha, que reúne um grande número de pessoas, sobretudo no norte e no nordeste. Temos outras experiências, experiências pastorais, experiências paroquiais. Temos muitas experiências. Tem gente que é de paróquia que nem sabe que existem outras experiências. Então, eu digo assim, foi nascendo, os grupos foram se organizando, uma paróquia visitou a outra, e assim, hoje nós temos centenas, talvez milhares, de grupos de Terço dos Homens no Brasil. Assim que nasceu. Deus suscitou, de forma espontânea, na base. Agora, a partir de 2011, a CNBB pediu para eu acompanhar o Terço como referencial. Eu faço isso com muito gosto, muito gosto porque eu tenho uma grande devoção ao Terço, à Nossa Senhora. O Terço, para mim, é uma coisa maravilhosa. A igreja já reza o Terço há mais de 800 anos, e é uma coisa que atravessou todos os concílios, todas as crises, todos os problemas da igreja. O Terço atravessou e permanece aí. Porque o Terço é uma contemplação da vida de Cristo. Você contempla cada mistério, um tema da vida de Cristo, sempre aos olhos de Maria. Do jeito que Deus quis salvar. Deus não quis nos salvar sem a participação de Maria. Então, Maria é o canal, é a porta do céu de onde veio Jesus. Quem pode nos ensinar, nos pode falar mais sobre Jesus, é Maria. Mais que os apóstolos, que os evangelistas, Maria foi aquela que teve mais contato com Cristo. Desde o momento da sua fecundação, no seu seio, até a morte, ressurreição, ascensão, Pentecostes, Maria é a mulher que Deus escolheu. Então, a igreja não pode nunca desconhecer isso. Por isso, o Terço é a oração, a contemplação da vida de Cristo ao pulsar do coração de Maria, assim, à mente de Maria. Por isso, eu quero dizer, como é que ele chama o que foi perguntado? É de Jaú? De Jaú. Eu dou um grande abraço, te dou a bênção. Rodrigo. Rodrigo, viu? Rodrigo, eu envio para você a bênção. E digo para você que tem 12 anos que eu acompanho o Terço, mas não fui eu que fundei, não. Eu participo do Terço, mas os outros fundaram o Terço. O Pitágoras de São José do Rio Preto pergunta, o que leva os homens a orar o Terço, na sua opinião, Dom Gil? O que leva o homem a rezar o Terço? Primeiro, é porque todo mundo, de alguma forma, encontra Jesus, se quiser encontrar. Então, o exemplo de outros homens, arrasta outros homens. O homem do Terço é um missionário, ele sempre convida outro. E ele se sente bem, acha que é uma graça de Deus. Quando os homens estão reunidos, às vezes são grupos grandes, 400, 500 homens, tem lugar que tem até 2 mil homens, tem grupos menores, 10, 12, 15, mas esses homens, eles rezam com prazer. E não é um Terço de 15 minutos, não. É um Terço de uma hora. Cantado, rezado, meditado. Então, é uma coisa que eu vou dizer, dá prazer em rezar. Acho muito bonito, Paulo, quando um pai leva um menino para o Terço. Tem muita criança no Terço, o pai leva, e o menino, então, vai sendo evangelizado, catequizado pelo pai. Então, o que leva o homem a rezar o Terço, é uma experiência sobrenatural, que passa no seu coração, e vai aproximando-o cada vez mais, de Cristo e da igreja. Gabriel Lima, boa noite, Dom Gil. Poderia nos contar um pouco, como foi seu despertar vocacional? Olha, eu... Gabriel Lima, de onde é que ele é? Ele não colocou, aliás... Ah, não colocou. Ah, não, sim, um forte abraço, desde Juiz de Fora. Ah, Juiz de Fora. Talvez seja até de Juiz de Fora, pelo que ele escreveu aqui. Ah, Gabriel Lima, tá bom. Então, como é que foi o meu despertar vocacional? Eu sou de uma família muito católica, na minha família tem muitos padres, aí, contando de 100 anos para cá, dá 16 padres. Então, sou uma família que tomou muito presente na igreja. Desde criança, eu quis ser padre. Nasci ao lado da matriz, ajudava na igreja, fui coroinha, meu tio é sacristão, tio, bisavô fez a igreja, construiu a igreja. Minha família foi assim, muito dentro da igreja. Então, eu não sei como é que nasceu, não. Despertar veio comigo mesmo. Eu fui crescendo e já fui falando em ser padre. Com 11 anos de idade, eu fui para o seminário. Lá, encontrei 80 seminaristas. 79, né? Comigo, 80. Sabe quantos saíram? Pouco a pouco, 79. Fiquei sozinho. Depois, alguns voltaram. Por fim, nós fomos oito que fomos ordenados. Mas, então, eu agradeço a Deus que é uma coisa que está no meu coração desde criança. Nunca tive vontade de sair do seminário. Nunca tive vontade de deixar de ser padre. Deus me livre. Eu sempre quis ser padre. Então, minha história vocacional, resumidamente, é isso. Inclusive, o senhor tem um irmão que hoje faz aniversário, que é o padre João Luiz Moreira, não é isso? Pois é, dentro da minha casa, Deus chamou dois. O padre João Luiz é meu irmão, mais novo que eu, apenas dois anos. Ele esteve no seminário, depois saiu, ficou 20 anos fora. Depois, voltou. E hoje é padre, faz aniversário hoje, né? Então, parabéns, padre João, mais uma vez, está fazendo aniversário hoje. Esteve hospitalizado com dengue muito forte nesses dias. É, passou mal. Teve perda nos rins e tal. Estava no hospital até dois dias atrás. Mas, agora está bem. Já teve alta. Hoje está celebrando lá com a família e com a sua querida paróquia de São Pedro em Pará de Minas. Todos estão celebrando o aniversário dele. Então, é um padre também, nascido lá em casa, né? E o senhor falou de dengue. Os principais noticiários, nesse mês de janeiro, de saúde, falam de dengue, né? O mês de janeiro está falando de dengue. De que forma a igreja pode ajudar? A igreja tem que ajudar, justamente, colaborando, participando de alguma forma, dando algum apoio, rezando e conscientizando as pessoas para não deixar haver nascedor, o criador de dengue. Onde não haja proliferação, acho que a gente pode conscientizar isso. Agora, tem uma coisa engraçada, viu, Paulo? No tempo da Covid, ninguém falava em dengue. Parece que os mosquitos tiraram férias, né? Quando eles voltaram. Uma pessoa brincou comigo que eles morriam de dengue, porque não ficava o rosto. Mas, de fato, agora está havendo um surto de dengue e é perigosa. Meu irmão passou mal, meu sobrinho esteve na UTI. Não é uma coisa simples, não. Mas tem acontecido. Então, a gente tem que ajudar. Os padres devem ajudar o povo a evitar qualquer coisa que possa criar o mosquito. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltaremos. Passou rápido, né? O primeiro bloco do programa. Vamos a um rápido intervalo e já voltaremos. Você pode mandar as suas perguntas ao vivo pelo Rede Vida ao vivo no YouTube da Rede Vida. Convidado de hoje, especialíssimo, Dom Gil Antônio Moreira, arcebispo de Juiz de Fora em Minas Gerais. Voltamos com o Frente a Frente ao Vivo, hoje recebendo o arcebispo de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira. Dom Gil, o senhor estava contando para a gente que o Papa enviou um decreto que fiéis vão poder receber a indulgência plenária durante os quatro dias de celebração do centenário, não é isso? É, justamente. Quem participar das festas centenárias, seja todas as celebrações ou mesmo uma delas, recebe a indulgência plenária com aquelas condições que a igreja tem para que a pessoa receba a indulgência plenária. Ou seja, estar em estado de graça, ter confessado proximamente o sacramento da penitência, comungar nessa celebração ou nas celebrações que participará, rezar pelo Papa, a indulgência plenária não é o perdão dos pecados, precisa explicar o que é. Perdão é a absorção que você recebe no confessionário. A indulgência plenária é a eliminação da mancha que decorre do pecado. Sempre se explica, por exemplo, eu gosto de explicar o seguinte, a pessoa faz uma operação cirúrgica, ele ficou livre do mal, mas ficou uma cicatriz feia aqui. Não precisa vir para fazer uma nova operação para uma prática, para você voltar àquele estado normal. Então, é uma explicação para dizer o que é indulgência plenária. É tirar todo e qualquer resquício que o pecado possa ter deixado na nossa vida. Deus é bom, é misericordioso, muito melhor do que a gente pensa. Então, a igreja concede indulgência plenária às pessoas que tiverem a fé nessa verdade e fazerem cumprir essas condições. Então, você que quiser participar, vai participar da festa do centenário em Juízo de Fora, poderá lucrar a indulgência plenária para si ou oferecer também para alguém que está no purgatório. Está escrito lá no decreto do Papa. Você pode também fazer esses atos religiosos, penitência, oferecendo por alguém, você sabe, algum parente, algum amigo, que você possa imaginar que esteja no purgatório, oferecer pelas almas do purgatório. Então, isso é indulgência plenária. Nós temos essa alegria, o Papa nos mandou um diploma bonito para conceder indulgência plenária para esses quatro dias de festa. Dom Gil, Dom Dirceu de Oliveira Medeiros está nos acompanhando, mandou mensagem aqui para a Rede Vida. Obrigado pela audiência, Dom Dirceu, Bispo de Camassari, delegado sinodal, no sino do Sobre Sinodalidade, de forma presidencial. Ele diz, Dom Gil, domingo, dia 4 de fevereiro, estarei eu. Abraço a Dom Gil e parabéns ao arquidiocese e juiz de fora. Domingo, estarei lá para essa data especial, dia 4 de fevereiro. A mensagem dos colegas do senhor de Episcopado, Dom Dirceu de Oliveira Medeiros. É, Dom Dirceu é muito amigo nosso, é natural ali de Barroso, que é da diocese de São João del Rei, não é? Foi aluno do nosso seminário em juiz de fora e hoje é Bispo de Camassari. Ele vem, aliás, o Dom Dirceu, um grande abraço, Dom Dirceu, Deus abençoe você, estamos esperando você com muita alegria. mas doze bispos vão participar da missa festiva na Catedral no dia 4. O número é bastante significativo para nós, é o número dos apóstolos, é o número das tribos de Israel, é um número significativo, o número de Jesus Cristo, Jesus constituiu o seu apostolado com doze apóstolos. Um se perdeu e depois Matias veio ocupar o seu lugar, mas sempre doze. Então, os doze bispos estaremos lá presidindo da grande concelebração. E o Dom Dirceu será um deles. Maurício Tagliatti, boa noite, Dom Gil. Ele diz aqui, eu acho que a Catedral não vai caber a quantidade de pessoas no dia 4, não. Como é que vai fazer, hein, Dom Gil? Maurício Tagliatti. A Catedral não é só a Catedral, a Praça da Catedral, tem muito espaço ali, nós estamos organizando tudo com muito carinho, os padres da Catedral, com a João Paulo, com os outros padres, a Paróquia da Catedral, a nossa Arquidiocese, está organizando tudo com muito carinho, inclusive também com a participação muito intensa do padre Pierre e a sua equipe. Ao redor da Catedral, Maurício, né, ao redor da Catedral vai ter cadeira para todo mundo, vai ter tenda, chover ou fizer muito sol, tem tenda, tem telões, está tudo sendo organizado para caber uma multidão de gente ali. Se Deus quiser, muita gente estará presente. que nós queremos fazer uma celebração simbólica da comunidade arquidiocesana, o máximo de pessoas que puderem ir lá. E vai ter uma praça de alimentação também, porque vem gente do interior, nós temos 37 cidades, então ali vai ter coisa para vender, para quem quiser comer alguma coisa, água vai ter para todo mundo de graça, então a gente está preparando essa grande festa. De fato, dentro da Catedral não vai caber não, mas ao redor dela a gente espera que reúna bastante gente. Dom Gil, o pessoal de Juiz de Fora está acompanhando o programa e enviou algumas perguntas. Eu vou chamar agora o César Leone, que é da Web TV A Voz Católica, que enviou uma pergunta para esse programa de hoje para o senhor. Olá, meu nome é César, participo aqui na Web TV A Voz Católica na equipe de reportagem. Eu gostaria de perguntar ao Dom Gil sobre o centenário, 100 anos, compreende uma longa caminhada e nesse tempo, quais são os arcibispos e bispos que o senhor destacaria ao longo desses anos na caminhada da Diocese? Eu sou o sexto bispo e o quinto arcibispo da Diocese. O primeiro bispo foi Dom Justino, José de Santana, que era um baiano, que tomou posse um ano depois de criação da Diocese. Foi um grande bispo. Ele que lançou os alicerces da igreja de Juiz de Fora e construiu muita coisa. Ele fundou o seminário, a primeira iniciativa dele, que nunca parou, está aí o seminário. Primeiro a semana menor, depois agora a semana maior também, formando o clero. Fundou o Lampadário, que era um jornal semanal de Juiz de Fora, durou 40 anos de edição. Dom Justino construiu a catedral, convocou o sínodo, convocou dois congressos eucarísticos, organizou, fez visita pastoral. Esse é Dom Justino José de Santana. Ele governou a igreja por 30 anos, 33 anos, morreu em 1958. E depois o Dom Geraldo Maria de Moraes Pelido, que depois foi arcibista aparecida, morreu em Aparecido. Dom Geraldo Maria de Moraes Pelido era um padre do clero de Belo Horizonte, que foi eleito bispo, quadrijutor de Dom Justino José de Santana, com direito à sucessão. Então, quando morreu o bispo, ele foi o sucessor. Em 1962, a diocese de Juiz de Fora foi elevada à arquidiocese. Um ano até muito significativo, porque era o ano da abertura do Conselho Vaticano II. No dia 14 de abril de 1962, esta diocese foi elevada à arquidiocese. E o bispo, então, Dom Geraldo Maria de Moraes Pelido, foi elevado à arcebispo. Depois dele veio Dom Juvenal Roriz, grande bispo. Depois Dom Clóvis, depois Dom Eurico Veloso, e por fim estou lá, eu há 15 anos. A história dos bispos é esta. É muito interessante ver muita coisa bonita, não dá para contar aqui tudo o que aconteceu, mas a gente vê os efeitos desses trabalhos, nossos bispos, padres. Temos um padre que está sendo canonizado, o processo de canonização, que é o Mons. Marciano, lá de Santa Rita de Jacutinga. E temos expressões de muitos padres santos, dedicados, muito bons, professores eminentes. Tudo isso vem acontecendo nesses 100 anos, e por isso é que a gente quer agradecer. Dom Gil, o padre João Paulo, que é o paroco da Catedral, também participa do Frente a Frente e enviou uma pergunta para o senhor responder aqui hoje. Eu sou o padre João Paulo e gostaria de perguntar ao Dom Gil. Dom Gil, qual o significado, o sentido de fazermos memória dos 100 anos da criação da nossa diocese de Juiz de Fora? Querido padre João Paulo, muita alegria. Veja, festa, a gente não faz festa só para alegrar naquele dia. Eu disse hoje na missa, é verdade. A gente faz festa para se alimentar e alimentar os outros. Festa boa é aquela da qual você sai alimentado. Festa de aniversário, festa de casamento, qualquer festa que você vai fazer, não se faz festa sem comida. Festa sem comida não é festa, não é reunião. Então, festa alimenta no sentido espiritual, a festa nos alimenta, fortalece a nossa alma, fortalece a nossa vida, ajuda a gente a repensar a pastoral, nos anima, nos lança para frente. Por isso é que Jesus quis instituir a Eucaristia numa festa. Antes de morrer, festa da Páscoa, festa da Eucaristia, ele passa pela morte, depois ressuscita e continua a festa, aparecendo para os apóstolos, comendo com eles. Então, a festa nos alimenta. A festa pela festa seria pouco, mas a festa é importante enquanto ela traz alimento. Por isso, a nossa festa também, não é, Padre João Paulo? Ela será a abertura do ano eucarístico, o ano do alimento espiritual. Durante todo o ano de 2024, será ano eucarístico. Vamos agradecer a Deus pelo alimento da fé que ele nos deu durante esses 100 anos e pedir que continue alimentando o nosso povo com a fé, com a Eucaristia, com a palavra, com a caridade, com tudo aquilo que compõe a vida do discípulo, do Senhor. A Vânia manda mensagem aqui pelo YouTube da Rede Vida, Rede Vida ao vivo, você manda a sua pergunta lá. Ela disse que vai ser coroinha, Dona João. E ela diz, é minha santidade e a minha consagração à minha mãezinha Virgem Maria da Graça. Ela é uma santidade? Diz a Vânia, Dona João. A Vânia. Coroinha, você vai ser coroinha. De qual paróquia ela falou? Ela não falou a paróquia. Vânia, Deus te abençoe você, minha filha. Para que você seja uma ótima coroinha, ajude com muito carinho, o padre no altar e deixe a santidade entrar no coração. Ser coroinha é uma abertura para Deus, para a santidade. Eu fui coroinha. Fui coroinha com sete anos de idade, logo que eu fiz a primeira comunhão, já entrei para ser coroinha. Naquele tempo não era fácil não, a gente tinha que aprender as respostas da missa em latim. Tinha muita coisa para fazer, que hoje os coroinhas não precisam fazer. Mas, de qualquer maneira, contato com o altar é contato com Deus, com o absoluto, com aquele que é, que está no céu e vem à terra para nos alimentar. Então, Deus te abençoe, Vânia. Wanderberg, Rodrigo Medeiros, Dom Gil Antônio Moreira, nosso arcebispo muito amado, cultor da arquidiocese, juiz de fora, está sempre presente com todo o povo de Deus, incentivando todas as pastorais, movimentos de outros. como ele tem tanta energia e como fazer, Dom Gil? É a pergunta do Wanderberg, Rodrigo Medeiros. Wanderberg é um vicentino, ele é um vicentino exemplar. Parabéns, Wanderberg, por aquilo que você faz pelos pobres. Um grande abraço a você. Tem as suas filhinhas, sua esposa. Wanderberg, a gente faz o possível, não é, meu filho? A gente vai fazendo o possível. doença, a gente não pode ficar curtindo doença. Curtir doença, ela te leva para a cama. Você tem que fazer o seu tratamento e botar os pés para andar. Então, nunca ficar desmorecido, desanimado, o desânimo não foi feito para nós. Então, a gente tem que fazer aquilo que puder fazer para poder atender a tudo. Graças a Deus, nesses 15 anos de juiz de fora, a gente tem procurado organizar a pastoral da melhor maneira possível. Mas eu não faria nada sozinho, ninguém faz sozinho se não fossem vocês. Nós temos muitos colaboradores em muitos lugares. Na sociedade de São Vicente, para atender os pobres, é o lugar que a gente mais tem gente, porque vocês são vicentinos, são gente que ama a Deus, sabe o que é São Vicente de Paulo, pai dos pobres. Então, no campo da pobreza, o Randenberg e seus confrades, consórcios, Benina, que agora é presidente do Conselho Central, ajudam muito. E as outras pastorais, tivemos dois sinos durante esses 15 anos, que anima a pastoral, que põe as comunidades muito vivas e os movimentos, comunidades, novas comunidades, quer dizer, movimentos, associações, grupos de trabalho, pastorais, tudo recebe uma efervescência através do sínodo e através da resposta que vocês dão aos apelos da igreja. Dom Gil, a Carol, que é de Santos Dumont, também enviou uma pergunta para o senhor para a participação nesse programa de Frente a Frente aqui desta sexta-feira. Eu sou a Carol, da Pascol, do Santuário São Miguel e Almas de Santos Dumont, e hoje eu gostaria de perguntar para o senhor, Dom Gil, durante todos esses anos que o senhor está à frente da nossa arquidiocese como nosso bispo, como nosso pastor, qual que foi o momento mais especial que o senhor viveu? A gente sabe que são muitos os momentos importantes, mas hoje eu gostaria de saber qual foi aquele momento mais especial que mais ficou marcado no coração do senhor. A Carol é uma grande colaboradora nossa. Obrigado, Carol. Um abraço para você. Ela tem uma facilidade para fazer esses banners eletrônicos, de mídia. Obrigado, ela ajuda muito nesse ponto. Ela é secretária da nossa pastoral arquidiocesana da comunicação. Olha, Carol, o momento mais importante, eu nem sabia dizer, porque são muitos momentos bonitos desse nosso tempo aí na arquidiocese de juízo de fora. Os momentos das ordenações sacerdotais me marcam muito, porque um jovem vive durante vários anos lutando, trabalhando, é aprovado, depois ele é ordenado, o momento da ordenação é muito importante. Os momentos sinodais, os dois sínodos marcaram muito a minha vida, porque eu vi a resposta dos padres e de toda a comunidade nesta grande movimentação sinodal. Trabalhar juntos, caminhar juntos. depois da instituição dos nossos santuários, agora nós tivemos santuários bonitos na paróquia dela em Santos Dumont, santuário São Miguel e Almas, foi instalado agora dia 29 de setembro passado, comemorando os 100 anos. Tivemos o santuário, temos, é o seminário, o santuário do Sagrado Coração de Jesus, no centro da cidade de Juiz de Fora, no bairro Bairu, que é o centro de todo o apostolado da oração, já temos o santuário do Bom Jesus, o livramento da cidade de liberdade, que é um santuário já tradicional, e agora a Basílica, nós pedimos o título de Basílica, e o santuário de Nossa Senhora das Mercês, no Mar de Espanha, e agora, esse ano, vamos instalar o santuário da Eucaristia, no centro da cidade de Juiz de Fora. Então, o momento da instalação dos santuários também, Carol, me marcaram muito, me marcam muito. Marcelo Lima, pergunta pelo YouTube ao vivo da Rede Vida. Boa noite, gostaria de perguntar ao arcebispo Dom Gil, qual deve ser o itinerário básico vocacional para quem deseja ser diácono permanente? Mas vou pedir um intervalo, na volta o Dom Gil responde para a gente. Voltamos ao vivo com o programa à frente, à frente desta sexta-feira, que recebe o arcebispo de Juiz de Fora, em Minas Gerais, Dom Gil Antônio Moret. Então, Dom Gil, Marcelo Lima, mandou a pergunta aqui pelo YouTube da Rede Vida. Gostaria de perguntar qual deve ser o itinerário básico vocacional para quem deseja ser diácono permanente? Diácono permanente depende da apresentação do padre. A pessoa não pode ela mesma se apresentar diretamente. Pode apresentar o padre, porque eu tenho desejo de ser diácono. Então, o padre vai analisar e vai indicar ao bispo as pessoas que devem ser ordenadas diáconas. Dom Gil, o padre Pierre Maurício, que é paroco em bom fim, enviou sua pergunta para o senhor aqui no Frente a Frente de hoje. Vamos acompanhar. Eu sou o padre Pierre e gostaria de fazer uma pergunta para o Dom Gil. Como nós podemos ser sal e luz em tempos de tantos conflitos? Ô, padre Pierre, muito obrigado pela sua pergunta. O padre Pierre é um padre muito especial na nossa arquidiocese, porque ele faz um trabalho de aglomeração das pessoas ao redor da devoção à Nossa Senhora dos Impossíveis. A missa dele toda terça-feira tem milhares de pessoas. Agora, no fim do ano, ele fez uma, celebrou uma missa, tinha 30 mil pessoas. Ele tem um dom especial, a gente valoriza muito esse dom do padre Pierre. Está em 10 anos que ele celebra essa missa, então faz parte da nossa história da arquidiocese, a missa do impossível. Ele pergunta como ser sal e luz da terra nesse tempo de tantos conflitos? Primeiramente, ô, padre Pierre, eu acho que é a leitura de hoje da carta de São Paulo a Timóteo, a Timóteo, desculpe, carta de São Paulo a Timóteo, nos ajuda. Não ter, não se deixar levar pelo espírito de timidez. Nosso senhor não nos quer medrosos, frágeis. Muitas vezes, nosso senhor fala, não tenhais medo. Diante do desafio, não tenha medo. Não seja agressivo, mas seja verdadeiro e seja perseverante. O que é certo, é certo. O que é errado, é errado. Então, se alguma coisa vem contrária à palavra de Deus, à doutrina da igreja, à fé católica, nós temos que, com serenidade, mas com firmeza, sempre anunciado. Não ter timidez, não ter acanhamento, não ter preguiça. Muitas pessoas têm preguiça, tem que trabalhar. Nosso senhor mandou a gente para trabalhar, escolheu 12 apóstolos para trabalhar, não foi para ficar de braço cruzado, assistindo, não. Trabalhar, não ter preguiça. Então, sal e luz da terra, você tem que ser isso, trabalhar. Agora, acima de tudo, viver a palavra. Se uma pessoa não vive a sua fé, não vive intensamente a sua palavra, não tem união com Deus, não reza, não vai à missa, não participa, não ouve a palavra, então ele vai ser vencido. Mas, quem se alimenta da oração, da liturgia, da fidelidade à igreja, e da unidade, o espírito de unidade, portanto, o espírito sinodal, esse vence, vai ser sal e vai ser luz na terra. Beto Filho, pelo Youtube Ao Vivo da Rede Vida, pergunta, qual a opinião de Dom Gil sobre os arautos do Evangelho? Os arautos do Evangelho têm uma casa na nossa arquidiocese há muitos anos. Eu os admiro muito, porque eles não têm preguiça de trabalhar. Você quer resolver problemas de casamento, gente que não é casada, eles vão lá atrás, conversam, a pessoa está casada. A pessoa está afastada da igreja, eles vão atrás e levam a pessoa para a igreja. A pessoa está, criança que não faz a primeira comunhão, eles vão à casa, daqui a pouco está animando as famílias a fazer a primeira comunhão dos filhos, levar para a catequese. Faz um trabalho missionário muito bom em Juízo de Fora. Com os doentes, nós temos o padre Sebastião ali que atende os doentes, o povo tem muito apreço com o trabalho do padre Sebastião. Depois os arautos fazem uma liturgia muito bonita. A liturgia deles não é tradicionalista, não, a liturgia deles é do concílio Vaticano II. Faz a emissão em português, mas sempre muito bem preparada. Os cantos maravilhosos, as leituras muito bem preparadas. Tudo se faz com muito apreço, muito cuidado. e a igreja deles enche de gente para participar da missa. Agradeço a presença dos arautos na nossa Arquidiocese. Dom Gil, a pergunta agora é do Serginho, que é o coordenador de liturgia da Catedral Metropolitana de Juiz de Fora. Meu nome é Serginho, sou coordenador da equipe de liturgia da Catedral e do cerimonial e psicopal. Dom Gil, gostaria de fazer uma pergunta para o senhor nessa comemoração de 100 anos da criação da nossa Diocese. O que mais tocou no coração do senhor como pastor? O Serginho é o nosso cerimoniário, o chefe do cerimonial da Catedral. Toda vez que eu celebro lá, tem a equipe dele e ajuda muito. Muito obrigado, Serginho, pelo seu trabalho. Muito obrigado pela sua pergunta. A sua pergunta é o que mais tocou no meu coração. Eu vou dizer para você que mais tocou, sabe o que foi? Foi o dia que o Papa Bento XVI mandou me convocar para ser ascibisto de Juiz de Fora. Eu não esperava, eu era bispo de Jundiaí. Estava muito bem em Jundiaí, graças a Deus. Um abraço para o povo de Jundiaí que eu gosto muito. Fui bispo lá cinco anos. Então, eu estava de férias e o Papa Bento XVI me convocou para ser ascibisto de Juiz de Fora. Eu não conhecia de Juiz de Fora. Então, fui para lá com muita disposição. Encontrei vocês lá, o Serginho, sua equipe, e tanta gente, uma igreja bonita. Problemas, todo lugar tem. Então, a gente teve que resolver problemas também. Qualquer bispo tem isso. Mas isso não significa que a igreja tenha, seja problema. Não. A igreja de Juiz de Fora é uma igreja muito viva, tanto da cidade quanto das 37 cidades do interior. Então, o que mais me tocou foi ser nomeado bispo de Juiz de Fora e permaneço aí com muita alegria. Só tenho que agradecer a Deus tantas graças, tantas ajudas que eu tenho tido aí nesses 15 anos de arcebispo. Qual a principal diferença de fazer comunicação? O senhor foi bispo do senhor de São Paulo, por exemplo. Depois foi bispo de Junjaí, agora é arcebispo de Juiz de Fora. Qual a diferença de fazer comunicação em grandes cidades com pequenas cidades? É a pergunta do João Paulo Arantes Silva pelo YouTube da Rede Vida. Veja, é diferente. Eu sempre trabalhei com comunicação. Em São Paulo, fiquei cinco anos em São Paulo, o Paulo, a Luciana, lá, daquele tempo que a gente trabalhava em São Paulo. Então, São Paulo é uma cidade completamente diferente de qualquer outra do Brasil. Tem 14 milhões de habitantes. Então, a gente viver em São Paulo é diferente de viver em qualquer outro lugar. Mas eu tenho muita alegria de ter trabalhado em São Paulo. E a comunicação em São Paulo, a gente tem os meios, tem os instrumentos, tem o instrumental muito à mão. Em São Paulo, tem tudo para funcionar bem a comunicação. Outra coisa, fazer a comunicação em uma cidade interior, pequena. Sobretudo, a gente tem que organizar grupos, organizar pessoas, descobrir valores para que essas pessoas dentro da realidade onde vivem, possam comunicar bem aquilo que deve comunicar, no nosso caso, e comunicar sobretudo a fé. A participação agora é do Pedro Douro, que é o coordenador geral da Web TV A Voz Católica, Dom Gil. Eu sou o Pedro, da Web TV A Voz Católica, da Arquidossésio de Juiz de Fora. Queria perguntar ao Dom Gil como é que ele está se sentindo em ser o bispo que vai comemorar o centenário da nossa diocese. O Pedro é o nosso diretor-geral da Web TV. Nós temos uma Web TV. Aliás, eu queria dizer que poucas dioceses no Brasil têm Web TV. Poucas, graças a... E muitas estão procurando, fundando. A nossa já temos, nós já temos vários anos que temos uma Web TV, graças ao trabalho dele, da Mônica, esposa dele, da equipe. Nós temos uma Web TV muito boa, que faz um trabalho muito bom. Aliás, eles têm muita comunicação com a Rede Vida. Rede Vida, todos os dias, praticamente, o Pedro está mandando notícias da nossa arquidossese para a Rede Vida. Tem muito apreço pela Rede Vida. Então, Pedro, na nossa diocese, o trabalho da comunicação é muito, muito importante. Me chama muita atenção justamente a pastoral da comunicação, que nós queremos organizar cada vez mais. Sem uma pastoral da comunicação, a gente não consegue evangelizar no mundo de hoje. Então, a comunicação é algo central na vida da igreja. Nós temos que investir nisso. Veja agora no tempo da pandemia, se não fosse aí a web tv, se não fosse a nossa rádio catedral, se não fosse o instrumental que nós temos, evangelização e as celebrações ficarem mais difíceis. Então, eu tenho que agradecer a Deus o trabalho da pastoral da comunicação, como tantas outras pastorais também. O Antônio pergunta, qual o perfil do bispo para suceder Dom Gil em Juiz de Fora? Quem está perguntando? Antônio. Eu não sei responder essa pergunta, não. O perfil, Deus é que sabe, o que virá certamente será melhor do que eu. Ele terá que ver a realidade da diocese, ver que a nossa diocese tem uma realidade um pouco diferente das demais. Nós temos a população concentrada na sede. Temos 800 mil pessoas, 800 mil pessoas na sede da diocese. Uma grande cidade, Juiz de Fora é uma capital de uma região da zona da mata, é um polo, ao redor do qual gravitam muitas outras cidades, todas pequenas. A maior cidade, depois de Juiz de Fora, que tem 800 mil, é Santos Dumont com 50 mil. Depois são cidades pequenas. Então, a realidade de Juiz de Fora é uma realidade especial. Diferente, por exemplo, de Jundiaí, onde eu era bispo antes. Jundiaí tem uma concentração de povo, demográfica, muito grande, em grandes cidades. são 11 grandes cidades. Juiz de Fora é uma grande cidade com muitas pequenas cidades. Então, é uma realidade urbana e rural, quase rural. Então, o bispo que vier vai ter que ter consciência disso. Mas vai encontrar uma igreja muito viva, muito disposta, padres muito bons, disponíveis para aquilo que o bispo precisa. Ele vai encontrar um clero bom, vai encontrar uma diocese que tentou se organizar ao máximo, tanto fisicamente, quanto pastoralmente, quanto espiritualmente. Temos mais um minutinho, já temos de atender o Marcelo Luiz Ribeiro, de São Paulo, e quer saber, Dom Gil, como um bispo faz para lidar com os padres problemáticos da igreja? Olha, primeiro, é rezar, sabe? porque um pênis longo no quarto da gente incomoda, não é? Então, a gente tem que ter muita paciência, muita paciência. Com o pênis longo, eu posso matar, o padre não pode, eu não posso, nem quero, claro, mas eu falo que a solução não pode ser qualquer solução. A gente tem que ter muita paciência, muita oração, muito diálogo, ouvir muito, ouvir muito, a gente não pensar sozinho, pensar com a ajuda dos conselhos, dos outros padres, e sempre, e ter muita fé, muita confiança em Deus, porque aquilo que a gente não consegue resolver, Deus resolve para nós. Quando eu saí de Jundiaí, ouvi de uma pessoa que eu guardo no coração, Deus está no comando. Então, quando vem problema para resolver, eu penso, se eu conseguir resolver, muito bem, se não, Deus está no comando. Chegamos ao final do Frente a Frente ao Vivo de hoje, o Dom Gil deu um presente para a gente, o convite do Centenário da Arquidiocese, da Igreja Particular de Juiz de Fora, e a gente devolve para o Dom Gil um presente aqui, esse livro, Pequenas Histórias da Rede Vida, compilado de artigos, de histórias contadas pelo Luiz Antônio Monteiro de Barros, nosso diretor de jornalismo, conselheiro da Rede Vida. Estamos entregando, então, para o senhor esse exemplar. Obrigado. lançado no finalzinho do ano passado, inclusive foi entregue ali no Vaticano na visita que o Conselho da Rede Vida teve ao Papa Francisco no dia 4 de novembro do ano passado, foi entregue ao Santo Padre, foi entregue também a Cristina Mura, que é do Departamento de Comunicação do Vaticano, entregamos aí para o senhor, viu, Dom Gil? Agradeço muito, agradeço muito o Luiz Antônio, é um grande comunicador, responsável pela comunicação, pela Rede Vida no Brasil. Muito obrigado, Luiz Antônio, muito obrigado a vocês, vou levar com muito carinho, ler com muita atenção. Bom, o Frente a Frente chega ao fim, muito obrigada a todos que nos acompanharam, em especial Dom Gil Antônio Moreira pela sua participação ao vivo no Frente a Frente desta sexta-feira. Rede Vida, a boa notícia faz bem todo dia. Tchau.